Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, Seja onde for, para falar de amor, qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, Seja onde for, para falar de amor, para matar a saudade, da felicidade, Os instantes, que juntos passamos, e promessas juramos, Reviver os momentos, de sonho e de paixão, Das palavras loucas, vindas do coração, Meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora, Poder parar o tempo dessa hora, Para nunca mais ouvir você partir, Meu amor, meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora, Poder parar o tempo dessa hora, para nunca mais ouvir você partir, Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, Seja onde for, para falar de amor, qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, Seja onde for, para falar de amor, para matar a saudade, da felicidade, Os instantes, que juntos passamos, e promessas juramos, Reviver os momentos, de sonho e de paixão, Das palavras loucas, vindas do coração, Meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora, Poder parar o tempo dessa hora, Para nunca mais ouvir você partir, Meu amor, meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora, Poder parar o tempo dessa hora, Para nunca mais ouvir você partir, Meu amor, meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora, Poder parar o tempo dessa hora, Para nunca mais ouvir você partir, E aí